O mais importante é que as pessoas tragam o seu documento de identidade original. Não pode ser cópia para que possa buscar, fazer a retirada dessa credencial. E quem não puder vir, pode solicitar outra pessoa que venha, porém, esta deve trazer o seu próprio documento e do ambulante cadastrado para que assim também possa ser feita a retirada dessa credencial. Existem algumas regras que, inclusive, constam no verso da sua credencial. Eu citaria três grandes regras que são as mais importantes. A primeira é fazer a venda somente em lata, é proibido a venda em garrafa. A segunda, só é permitido o ambulante estar nos trajetos dos blocos de rua. E a terceira, que tem a validade do carnaval, do período de carnaval. É uma excelente iniciativa que nos ajuda a complementar a renda e diretamente participar do carnaval e prestar esse serviço para todos os participantes do carnaval de BH. É a primeira vez que eu vou participar de vender e de ver o carnaval. A experiência foi muito boa, a expectativa é que seja melhor do que o primeiro ano, que venda mais. Teremos aí quase 700 blocos na rua, 700 desfiles, 580, 590 blocos. Mas é isso, a Prefeitura está preparada, muito trabalho, muito planejamento, muita integração. E vamos lá para o melhor carnaval do país.